Oi! E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Fala, galera tricolor! Mais um vídeo no ar. Vocês sabem que quando eu apareço assim, sem camisa do Fluminense, num cenário aleatório, branco, é porque eu tô na correria do meu dia a dia, no meio do trabalho, no meio dos estudos, mas é porque também pintou notícia. E notícia séria, eu paro tudo pra vir conversar com vocês. E hoje não foi diferente. Aliás, que dia corrido, né, gente? Essa terça-feira pintou notícia no Fluminense e eu tô aqui pra falar rapidamente com vocês a respeito, tá, dos novos planos de sócio do Fluminense. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, vem fazer parte da família Guerreira Tricolor e vamos chegar nesses 5 mil inscritos que eu tô muito ansiosa. Bom, além disso tudo, hoje também ocorreu o sorteio da Copa do Brasil e foi definido como o nosso próximo adversário cruzeiro, tá? Eu vou dar uma pincelada geral nesses dois temas, porque a gente vai ter uma live em breve pra poder falar sobre isso tudo. A respeito dos planos de sócio, gente, eu vou detalhar cada um deles, tá, na live que a gente vai fazer. Eu tô só confirmando se eu vou no Maracanã amanhã mesmo, se eu for no Maraca, eu vou fazer a live, se eu não for, aí a gente adia essa live pra sexta-feira pra gente poder debater a respeito de tudo que rolou no longo da semana. Então eu vou dar uma pincelada geral na live a gente poder dissertar melhor sobre isso tudo. Bom, basicamente a gestão Mário Bittencourt lançou aí os planos de sócio, né, antes tarde do que nunca, eu diria, assim como prometido que o Mário já havia falado lá na live do Raiz Tricolô, né, que ele deu a entrevista, ele falou que os planos seriam lançados hoje, então a gente já sabia disso. E assim, bola dentro da gestão, tá? Bola dentro da gestão com ressalvas, porque realmente demorou muito tempo, praticamente a gestão inteira do Mário pra poder lançar isso tudo, então o mínimo que ele poderia fazer é lançar um plano que atendesse as necessidades dos torcedores e que fosse muito bem pensado e estruturado. É óbvio que tem algumas falhas, nada é perfeito, mas eu gostei muito dos planos lançados, tá? E a gente critica, mas quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Então a minha crítica aqui é a demora que Mário, né, teve pra poder lançar isso tudo. Demorou muito pra lançar esses planos, mas de qualquer maneira, é, tamo aí, né, tá aí no ar. Então a gente tem planos que vão desde os 7, 15 reais até 600 reais, são planos que tem plano família, plano pra quem é de fora do Rio, plano pra criança. Gente, é uma variedade de plano muito forte, muito grande, e isso atinge várias camadas da torcida do Fluminense, tá? Então isso eu achei muito positivo. A plataforma do Fluminense continua a mesma, é a que a gente já utiliza hoje em dia. Teve um pequeno ajuste de valor nos planos atuais. O meu, por exemplo, que era o de 35 reais, né, agora eu vou pagar 50 reais por mês. Na verdade, eu tô cogitando em trocar de plano depois dessa mudança, eu vou dar uma avaliada ainda. Mas eu acho que o meu plano se adequa ao 60%. Eu acho que é, acho que é o novo, o novo Maraca 60%, eu acho que é o novo nome, né. O que mais me chamou atenção, assim, foi o plano de 35 reais atual, que é o do Leste Superior. Que por 35 reais por mês, você tem acesso a 100% dos jogos, você não paga ingresso, você só paga 35 reais por mês pra ficar no Leste Superior. Não é um setor que eu gosto de ficar, mas pra quem tem a renda menor, pra quem tem a renda mais curta, e quer ir aos jogos, isso vale muito a pena, gente. Porque uma inteira de não sócio é em torno de 30, de, desculpa, de 60 reais. Você paga 35 reais por mês, você tem acesso a todos os jogos. Então, muito legal. Tiveram alguns ajustes também, como questão de planos, de acúmulo de ponto, né. Então, todos os planos têm acúmulo de ponto, esses pontos, eles são revertidos em sorteios, que o Fluminense faz, participação de enquetes, você vai acumulando ponto. Também a questão da votação. Agora, praticamente todos os planos, aí eu preciso dar uma olhada, tá? Não vou garantir que todos os planos votam, mas praticamente todos os planos podem votar depois de dois anos. Então, assim, é um tipo de plano que, no Brasil, acho que o Fluminense já tinha, né, um dos mais acessíveis. E agora, então, tá perfeito. Tem até um plano pra família Maracanã+, plano família, excelente. Atende desde a camada das pessoas que têm a menor renda até as pessoas que têm mais renda. É vasto em variedade. A galera de fora também tem essa questão. Promete kits exclusivos pro torcedor. Então, assim, todo o trabalho de incentivo pra chamar o torcedor aconteceu. Tarde, repito, tarde. e me parece até que a gestão possa ter lançado isso pensando na campanha. É óbvio que a gente tem que pensar nisso. Mas cumpriu com a sua promessa depois de muita pressão. E o mínimo que eles tinham que fazer, eles fizeram. Que era lançar isso de uma maneira muito bem colocada e pensando no torcedor. Então, me chamou muita atenção. O Funtoken também. Achei muito legal. Eu vou explicar isso melhor na live, mas basicamente é um pouco dos investimentos que o torcedor dá. E aí isso pode ser revertido em ações de marketing. Como, por exemplo, o torcedor decidir qual a música que o Fluminense vai entrar em campo. O torcedor decidir ter participação na escolha de camisa, de coisas da torcida. Um pouco mais de como aconteceu quando a gente escolheu o ônibus que o Fluminense usar. Tipo isso. Mas com o investimento que é revertido pro clube. Muito legal. Fiquei muito satisfeita. E acho que o Fluminense deu um passo a mais como clube. Você não vê isso. No clube dos rios de janeiro você não vê. Você já não via uma acessibilidade em termos de dinheiro e de planos tão bons assim. O do Fluminense era o mais completo e um dos mais baratos. Acho que o mais barato do Rio. Isso é fato. E agora então tá incrível. Incrível. E um clube grande precisa dessa estrutura. Então aqui ficam meus parabéns pra essa ação. Achei muito legal. E eu vou detalhar mais na minha live. Tá bom? E a respeito aí do nosso adversário cruzeiro. Não tô desesperada. Gostei. Era um dos adversários que eu queria. Não é o mais fraco. Mas tá longe de ser o mais forte. Hoje eu digo que o Fluminense é favorito nesse confronto. O cruzeiro vem se reestruturando. Tá em primeiro lugar aí na série B. mas não deixa de estar deixando a desejar por muitos anos. Entrou em crise. Enfim, não preciso nem comentar o que aconteceu com o cruzeiro. E gostaria de pegar o cruzeiro mais afundado na lama. Hoje em dia eles estão em ascensão. Mas sinceramente não me preocupa muito. Acho que não vai dar muito trabalho. Acho que o Fluminense tem o elenco superior do cruzeiro. E acho que a gente tem total condição de ser superior e de passar. A única coisa que me irritou foi que a gente vai decidir fora de casa. Eu detesto decidir fora de casa. Principalmente porque vai ser muito próximo da data de aposentadoria do Fred. Então é uma decisão que vai ser perto da aposentadoria do Fred. Então isso pode estragar. Se a gente vier a ser eliminado. Tô até batendo na minha boca. Tomara que não. mas é fora de casa. Acredito que o clube vai organizar uma despedida dentro de casa dentro do Maracanã. Isso é muito óbvio pra mim. Mas isso foi o que mais me chatiu. Decidir fora de casa e ser perto da data de aposentadoria do Fred. E o confronto já tá marcado pra próxima semana. Não. Daqui a duas semanas. Entre o dia 21 e 22 e 23. A gente vai ter essa confirmação. Terça, quarta ou quinta. Daqui a duas semanas. E vamos ver. Mas gostei, tá? Se eu pudesse escolher um dos adversários desse adversário seria o Cruzeiro, sim. Acho que tá ali no bolo dos times que menos vai dar trabalho. Tendo em consideração que só teve clássico. A galera de São Paulo se ferrou. O nosso adversário se ferrou bonito. O Flamengo pegou aí o mais forte. Adorei os confrontos. Acho que um bando de time forte vai cair de uma vez só. E vai facilitar o nosso trabalho. E se Deus quiser a gente vai conseguir fazer uma boa Copa do Brasil. Tá bom, gente? É isso. Obrigada. Um beijo. Boa noite a todas. E a gente se fala mais tarde. Fiquem de olho aqui no canal pra nossa live. Tamo junto.